O uso de máscaras contra a Covid-19 volta a ser obrigatório em locais abertos na capital Porto Velho. Ainda de acordo com as informações, a decisão foi publicada em diário oficial na segunda-feira, dia 29, e já está em vigor. O documento revogou, portanto, o decreto número 17.710, de 3 de novembro de 2021, que estabelecia a flexibilização do uso de máscaras na cidade e autorizava o uso opcional em locais ao ar livre. Segundo a Prefeitura, a decisão de voltar com a obrigatoriedade foi tomada por causa do aumento das infecções e alto número de pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, informou que em Porto Velho, 60.842 pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os principais atrasados são os jovens entre 20 a 30 anos. Com relação à segunda dose, 98.543 portovelhenses não retornaram para completar o ciclo vacinal.